Olá, seja bem-vindo ao curso Inglês Fácil. O meu nome é Thiago Leonardo e agora iniciaremos mais uma aula desse curso. Hoje falaremos dos pronomes demonstrativos. Bem, antes precisamos saber o que é um pronome demonstrativo. Bem, como já diz, pronome, uma palavra que substitui o nome. Demonstrativo porque vai demonstrar algo. Ou seja, é aquela palavra que vai substituir o nome de uma coisa com o fim de demonstrá-la, apontá-la. Em português, nós temos várias palavras que são pronomes demonstrativos. Em inglês, nós temos cinco palavras e pelo menos duas expressões, fora as outras exceções. O primeiro pronome que nós vamos aprender é o pronome this. 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 Este pronome tem vários significados em português. Mas o mais importante que precisamos saber sobre this é que ele se refere a algo que está próximo de você ou próximo da pessoa com quem você está falando. Ou seja, a segunda pessoa. Ou seja, this é sempre para algo que está próximo de você ou próximo da outra pessoa que está próximo de você ou está próximo dentre vocês dois. Então, algumas traduções para this. Esse. Essa. Isso. Isto. Nesse. Nessa. Nisso. Neste. Nesta. Nisto. Deste. Desta. Disto. Desse. Dessa. Disso. Viu? Todas essas palavras em português, em inglês, podem significar this. É muito fácil, não é? Em inglês, é muito menos complicado. Então, lembre. This. Algo próximo de mim ou próximo da pessoa que está perto de mim. O próximo pronome que vamos aprender é o pronome that. 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 That se refere a algo que está longe de você, longe da pessoa com quem você está falando ou de quem você está falando. Algumas traduções possíveis para that. Aquele. Aquela. Aquilo. Naquele. Naquela. Naquilo. Daquele. Daquela. Daquilo. É importante também sabermos que that pode ser um pronome relativo. Ele também pode significar que. Nesse caso, ele não estará demonstrando nada. Mas sim, servindo como uma conjunção. Ou seja, ligando duas frases. Exemplo. I know that you love me. That serviu para unir as duas frases, as duas sentenças. Nesse caso, that se transformou em uma conjunção. E não num pronome demonstrativo. I know that you love me. Eu sei que você me ama. Então, já sabemos que that é para coisas que estão longe da gente. E próximo de uma terceira ou segunda pessoa que está longe da gente. This. 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 É um pronome demonstrativo. Só que no plural. Ele serve para apontar coisas que estão próximos de você. Ou próximo da pessoa com quem você fala. E é mais de uma coisa. Ou seja, está no plural. Então, toda vez que eu uso these. É para mais de uma coisa. Exemplo. These books. These vai sempre vir acompanhado de um substantivo no plural. Algumas traduções possíveis para these. Esses. Essas. Nestes. Nestas. Nestes. Nestas. Desses. Dessas. Destes. Destas. Viu? A próxima vai ser those. 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 Those se refere a coisas que estão longe de você. Longe da pessoa com quem você está falando. Mas próximo de uma terceira pessoa que está longe de vocês dois. Então, usamos those com os seguintes significados. Aqueles. Aquelas. Naqueles. Naquelas. E também, those é usado somente para o plural. Nunca para o singular. Those books. Those chairs. Those glasses. Outro pronome que também pode servir ou estar na função de um pronome demonstrativo. É o pronome pessoal it. 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 Às vezes, pode se transformar num pronome demonstrativo. Quando é utilizado como um objeto direto numa frase. It pode ter o significado de isto ou isso. Outras junções de palavras que também pode ter o sentido de pronome demonstrativo. São as seguintes. On it. In it. Que podem significar. Nesse. Nessa. Nisso. Neste. Nesta. Nisso. Neste. Nesta. Nisto. Ou on that. Que pode significar. Naquele. Naquela. Naquilo. Preste atenção nesse quadro. E veja como os pronomes demonstrativos. This. That. These. Those. São utilizados. This box. Quando a caixa está próxima de você. That box. Quando a caixa está longe de você. Mas quando você tem mais de uma caixa. Ou mais de uma box. Você não vai falar mais this ou that. Se está próximo de você e é mais de uma. Você irá falar these boxes. Se as caixas estão longe de você. Você vai falar those boxes. Viu? Muito fácil não é? Algo importante de se lembrar é que these é o plural de this. This se refere a uma coisa. These se refere a mais de uma. Coisas que estão próximas de você. Ou próximas da pessoa que também está próxima de você. E those é o plural de that. That. Para coisas que estão longe de você. E longe da pessoa com quem você está falando. Seja esta coisa apenas uma. Ou those. Para aquelas coisas que estão longe de você. E longe da pessoa com quem você está falando. Consequentemente. Longe de vocês. E a mais de uma coisa. Vamos ver se você entendeu? No quadro irá aparecer duas figuras. Com elas irá aparecer a expressão this is, that is, these are, those are. Você deve colocar o substantivo correspondente ao número de coisas que são apontadas pelo pronome demonstrativo. Vamos à primeira. This is a dog. Right. That is a dog. Now you're right. These are dogs. Exactly. Those are dogs. You're brilliant. Então, como você percebeu, para que nós possamos montar uma frase com os pronomes demonstrativos, é necessário que nós conheçamos os plurais dos substantivos. Ou seja, qual é o plural da palavra dog? Singular, dog. Plural, dogs. Algo importante que nós não podemos esquecer, é que os pronomes demonstrativos, this, that, these, and those, são conjugados com o verbo to be, fazendo um casamento fiel. Ou seja, this and that sempre são conjugados com is. Falamos, this is, that is. These and those sempre são conjugados com are. These are, those are. Ou seja, this is, este é, isto é, e assim sucessivamente. That is, aquele é, aquilo é. These are, estes são, essas são, those are, aqueles são, aquelas são. Não vai esquecer desse casamento. Mais algumas figuras para que nós possamos fixar o nosso conhecimento. This dog is happy. Veja que this, que é singular, está do lado de um substantivo, no caso dog, que também está no singular. Logo após vem o verbo to be, is. E depois um adjetivo. Happy, feliz. Esse cachorro está feliz. Esse cachorro é feliz. No plural ficaria como, These dogs are happy. Então temos o pronome demonstrativo. These, logo após o substantivo no plural, porque estamos falando de mais de um cachorro. Dogs. Depois o verbo to be com are, porque this conjuga-se com are. E então o adjetivo, happy. Esses cachorros são felizes. Esses cachorros estão felizes. That dog is happy. Agora nós vemos que o cachorro está longe, não está mais próximo. Então por isso utilizamos that. Dog. Esse substantivo está no singular, assim com that. Is, o verbo to be, happy, o adjetivo. Aquele cachorro está feliz. Ou aquele cachorro é feliz. Agora nós temos mais de um cachorro. Those dogs are happy. Those. Pronome demonstrativo, no plural, para coisas que estão longe de mim e longe da pessoa com quem eu estou falando. Dogs. Substantivo no plural. Are. Verbo to be. Are. Casa com those. Então, those are. E happy, o adjetivo. Aqueles cachorros são felizes. Aqueles cachorros estão felizes. Possíveis traduções. Preste atenção e tente traduzir o que o menino diz no balão. E aí, conseguiu? Eu tenho certeza que sim, pois é muito fácil. Para terminar a nossa aula, ouviremos agora a canção dos pronomes demonstrativos. Preste bem atenção, memorize, cante e aprenda. É isso. Eu sou Tiago Leonardo. Vou ficando por aqui. Mas aguardo vocês na nossa próxima aula do nosso curso Inglês Fácil. O que é isso? 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 Estas são chias. Estas são chias. Estas são chias. Estas são minhas chias. O que é isso? Esses são os livros Esses são meus livros O que é isso? 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 O que é isso?